Reviravolta no transporte público de Ribeirão Preto. A Justiça determinou que a Prefeitura não é responsável por cobrir o rombo nas contas do consórcio pró-urbano. Novo projeto na Câmara quer derrubar a lei que permitiu aquele repasse dos 70 milhões de reais dos cofres públicos. A decisão é da juíza Lucilene Aparecida Canela de Melo, da segunda vara da Fazenda Pública de Ribeirão, em uma ação movida pelo pró-urbano contra a Prefeitura em maio de 2020. O consórcio alegava um prejuízo de mais de 10 milhões de reais causado pela pandemia e cobrava socorro financeiro à administração. A magistrada julgou o improcedente e disse que não é dever do poder público arcar com esses valores. Ainda cabe recurso da decisão. A Justiça está mostrando que não há nenhum interesse público nesse sentido em tirar dinheiro de hospital, dinheiro de educação, infraestrutura e tantos outros setores da cidade para mandar para o consórcio pró-urbano. Ribeirão Preto tem outras prioridades. O transporte público é essencial, sim. A Prefeitura foi negligente nesses seis anos. O atual prefeito caminha para o penúltimo ano de mandato. Não tomou as providências que deveria ter tomado, como, por exemplo, ter as contas do pró-urbano na ponta do lápis para afirmar há desequilíbrio ou não há. Então, a decisão da juíza vem dizer o seguinte, se houver, não é o município que tem que pagar. Todo mundo sofreu prejuízo por parte da pandemia. A gente precisa lembrar o que aconteceu. Comércios foram fechados. Inúmeras pessoas foram mandadas embora de seus empregos. Muita gente passou fome. Então, por que agora o contrato de concessão de ônibus? A gente precisa manter a mesma margem de lucro. A juíza é muito sábia nesse sentido que ela fala. Não, não precisa manter a mesma margem de lucro. A juíza ainda apontou que ficou evidente durante o curso do processo a ocorrência de suposta infração político-administrativa. Por isso, ela encaminhou a decisão ao Ministério Público para que ele apure eventual crime de responsabilidade e improbidade administrativa. É o poder concedente à prefeitura que vem se negando a fazer um trabalho que é dela. Ou seja, a própria prefeitura descumpre o contrato. E ao descumprir o contrato, são as denúncias que eu tenho feito. Sabe quanto que a prefeitura previu gastar em obras anti-enchentes para evitar esses alagamentos, para aumentar a capacidade de drenagem, de escoamento da água? 50 mil reais. Ou seja, nada diante dos 70 milhões que ela está mandando para o consórcio pró-urbano. Então, se governar é priorizar, onde é que está a prioridade aí? Um novo projeto já deu entrada na Câmara Municipal para revogar a lei que autorizou o acordo entre a prefeitura e o consórcio. A matéria foi aprovada por 13 vereadores no último dia 8 e previa o repasse de 70 milhões, renovação de toda a frota e prazo de dois anos para uso dos créditos do cartão do ônibus. O texto ainda permitia perdoar dívidas e abrir mão das ações judiciais. O prefeito tem autorização da Câmara para fazer isso. Todavia, ele está sendo fiscalizado. E esse ato pode ser questionado judicialmente e ele ser responsabilizado pessoa física por isso. Ou seja, será que ele vai escolher continuar esse repasse mesmo diante de uma sentença tão importante, tão incisiva e que atua de maneira pedagógica perante o poder público? A magistrada pontua que contratos administrativos desse tipo preveem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro através de um ajuste no valor da tarifa e não por aportes que não estão dentro da dotação orçamentária. Ela ainda determinou que o consórcio seja responsável por arcar com as custas do processo. Em várias alternativas que eu chamo, e o contrato prevê isso, de receitas acessórias, o dinheiro do aluguel das cantinas nos terminais, o dinheiro da propaganda nos pontos de ônibus, isso pode ser feito para baratear o preço da tarifa. E mais, a Prefeitura pode revogar esse contrato que o Tribunal de Contas condenou, tanto a licitação e o contrato, e fazer uma nova licitação. A Transerp tem um sistema contratado para auditar a bilhetagem e talvez essa caixa preta precisa ser aberta para a população de uma maneira muito clara. E a Câmara não pode se omitir no seu papel de fiscalizar isso e exigir esses dados. Quem não concorda nem um pouco em pagar mais caro pelo serviço é o próprio usuário, que considera R$ 5,00 muito dinheiro pela qualidade dos ônibus. O serviço em si não é bom, é de má qualidade, os ônibus lotados, a gente paga caro demais. E assim, sem condições, é um absurdo. A gente fica o dia inteiro, trabalha o dia inteiro em pé, a hora que vem não tem um acento. Às vezes, em tempo de chuva, chove mais dentro de ônibus do que praticamente fora. A gente paga R$ 5,00 aqui dentro de Ribeirão, eu tenho que esperar 40 minutos para poder ir trabalhar, vou chegar super atrasada e é difícil. Você vai em pé, não tem muitos lugares para sentar. Às vezes que eu estou com criança, outras pessoas que possam estar cedendo o lugar, para mim não cede. Aqui tem muitas pessoas, né? Entra muito dinheiro, né? Precisa ter muita mudança aí. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que o acordo firmado com o consórcio pró-urbano teve como base ações judiciais, processos administrativos e um estudo realizado. A ação citada é apenas um dos processos envolvidos. Reforçou que está elaborando a revisão contratual que irá melhorar o transporte da cidade. O consórcio pró-urbano não se manifestou. Para a gente entender melhor toda essa situação, tenho prazer de receber aqui no nosso núcleo de jornalismo o doutor Jean Alves, ele que é advogado. Doutor, a decisão da Justiça deixa claro que a Prefeitura não tem, então, responsabilidade de pagar todo esse prejuízo que o consórcio alega ter. Um argumento dessa importância coloca em xeque a atitude do prefeito e também da Câmara quando a gente analisa aquele repasse dos R$ 70 milhões. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, e aos telespectadores do Jornal da Clube. André, veja, discordo parcialmente de alguns pontos que foram ditos na matéria, uma vez que essa questão é muito mais complexa do que se parece, não se resume tão somente à última decisão judicial que bloqueou esse repasse, que a gente chama de aporte de R$ 70 milhões. No primeiro ponto de vista, me parece que a intenção do Poder Executivo foi justamente promover esse aporte, que é um instrumento geralmente utilizado por concessões patrocinadas, o Instituto do Direito Administrativo, a fim de que justamente este déficit financeiro alegado pelo consórcio pró-urbano não fosse compensado mediante o aumento da tarifa, que é justamente o que a magistrada disse em sua decisão. Não, o município não pode fazer esse aporte e eventual déficit deve ser compensado com o aumento da tarifa. A população de Ribeirão Preto não suportará mais um aumento em um preço que já é bem salgado para o bolso dos cidadãos ribeirão-pretanos, que é de R$ 5. Então, me parece que a intenção é sim boa, porém, falta uma discussão maior e mais técnica aí acerca dessa revisão. Dos R$ 70 milhões, a Prefeitura já repassou R$ 20 antes do ano terminar, antes de 2022 terminar. Isso sem contar aqueles outros R$ 17 milhões encaminhados anteriormente. Com essa decisão, como ficam esses valores? Eles podem ter que ser devolvidos aos cofres públicos? André, esses valores assustam. De fato, são valores exorbitantes. Só que nós temos que relembrar que a mobilidade urbana na cidade de Ribeirão Preto, ela é complexa, de fato, envolve muitos usuários. Há uma reclamação sistêmica por parte da população de falta de ônibus. Já tivemos aí tragédias com acidentes. Ou seja, o serviço não está sendo prestado da forma mais eficiente. O consórcio pró-urbano, de outra forma, alega déficit financeiro. E fica essa briga judicial entre o Poder Executivo, o Legislativo no papel de fiscalizador e agora o Poder Judiciário fazendo essas intervenções. Penso que a forma mais pacífica e mais técnica seja realizar uma audiência pública com a convocação da população, em especial com o estudo técnico contábil a fim de fazer uma revisão definitiva neste contrato. Para sim se verificar se a Prefeitura deve arcar com algum valor ou se isso deve ser feito mediante plena paralisação deste contrato a fim de que uma nova licitação seja realizada. Concordo com o senhor. Tem que discutir com a população. Parece um saco sem fundo, né? Esse consórcio sempre alegando prejuízo. Agora, doutor, o Ministério Público vai apurar se houve crime de responsabilidade até improbidade administrativa. Caso seja constatado algum deles, o que pode acontecer com o chefe do Executivo? Olha, poderá haver responsabilização tanto do ponto de vista da pessoa física como da pessoa jurídica. Entretanto, calha aqui relembrar que essa questão já chegou outras vezes ao Ministério Público que constatou que a intenção do Poder Executivo foi justamente fazer este aporte financeiro na modalidade de concessão patrocinada justamente para que esse déficit não recaia sobre a população com o aumento da tarifa. O novo projeto, doutor, que tramita lá na Câmara quer derrubar a lei que permitiu todo o repasse desses 70 milhões, um baita de um dinheiro. O que esperar dos vereadores? Olha, a palavra derrubar, por mais que cause aí alguma emoção, né? Ou seja, não haverá tanto dinheiro público sendo investido no setor privado. Por mais que isso gere uma emoção, penso que não é a palavra mais correta, André. Como eu disse, penso que o Poder Legislativo de Ribeirão Preto, com todos os vereadores, alguns mais já engajados com essa questão que se arrasta há décadas em Ribeirão Preto, devem promover uma discussão séria, chamando a participação cidadã, chamando os responsáveis do Poder Executivo, da pasta em específico, e também do consórcio pró-urbano, a fim de que um estudo técnico e contábil, e também de mobilidade urbana, possa aí permear essa nova revisão desse contrato, a fim de que uma solução definitiva seja promovida aqui em Ribeirão Preto, que fique boa tanto para o consórcio pró-urbano, quanto principalmente para os usuários do transporte público aqui em Ribeirão Preto. Doutor Jean Alves, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui. Um abraço e até a próxima. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado, André.